Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o TadipR, galera, só pra fazer mais um vídeo pra vocês Mano, e nesse vídeo, vamos trazer mais um episódio da nossa série de Iniciando no MySingMonsters, cara E aqui, mano, vamos estar indo em busca hoje desse episódio Dos raros etéreos, né, mano, que tá aí na loja pra gente conseguir fazer Eu demorei pra gravar, então hoje é o último dia que a gente pode conseguir fazer eles Mas eu vou em busca deles aqui, né, cara E a gente ganhou 40 diamantes que 8 pessoas usaram o meu código aqui da minha conta Iniciando no MySingMonsters Obrigado a todo mundo que me ajudou Pegamos mais 15 diamantes aqui também Mais 12 chaves, mano Galera, obrigado mesmo, mano Todo mundo que apoia aqui a série Todo mundo que ajuda aqui, né, mano Tama nossa Elite Tribal Mas a gente vê isso aqui no final do vídeo, né, mano Elite Tribal sempre fica por último Obrigado a todo mundo aí, né, mano Que sempre ajuda tudo aí, mano Valeu mesmo, galera Vocês são tops demais, cara Mas vamos entender as tochas aqui Porque você leu isso Valeu mesmo, mano, por ter assistido minha tocha Valeu aqui também, mano, ao iPulse iPulse YouTube É isso que a gente se diz, né, mano Obrigado também, cara, por ter assistido minha tocha Valeu aqui, mano Ao Toxic Toxic Acho que a gente se diz, né, cara Obrigado, Toxic E aqui ao Fire Tocha Mito É nóis, mano Valeu mesmo aí, cara Por ter assistido minha tocha Vamos pegar todo o ourinho aqui na nossa ilha E, cara, a gente ainda tem aquela promoção, né, mano Da raspadinha Que a gente ainda tem uma chance De conseguir alguns monstros raros e épicos E, cara, é nesse episódio Que a gente vai começar a nossa saga Dos Wobblins Dos Wobblins Dos Ubicachoblins Como você quiser dizer, né, cara Vamos vir aqui Sem querer eu cliquei pra roletar Mas vamos roletar sim Será que a gente ganha diamante, cara? E... Relíquia Ó, Relíquia é bom, cara Relíquia é bom demais Relíquia é muito bom pra gente E vamos pegar essa relíquia aqui, cara E vamos continuar coletando o nosso ouro aqui Da nossa ilha de plantas Pega o diamantezinho nosso aqui E vamos colocar esse fantominho Hum... Tem como colocar ali? Ih, cara Acho que a gente vai ter que upar isso aqui, galera, hein Vamos upar isso aqui com diamantes? Bora upar aqui Porque a gente tá precisando, cara A gente tem muito monstro aqui E a gente precisa upar aqui, né, mano O nosso... A nossa... O nosso hotel, né Vamos passar esse fantominho pra cá Porque agora eu vou tá dando uma olhada aqui Num papel que eu deixei aqui, né, mano O papel tá aqui Vocês vão conseguir ler, né, mano Mas... Eu escrevi aqui Todos os monstros que a gente precisa Pra tá ativando Ou... Ou finca, né, mano Eu até gaguejei aqui O finca Que é o Woblin, né, mano Lá, né, mano E a gente precisa... Lá, mano, lá, né, mano Lá, mano, lá, lá, mano Também não, né, Fire Pra gente tá ativando o Finca Que vai ser o primeiro Woblin Primeiro Woblin Que a gente vai tá ativando E a gente precisa aqui Na ilha de plantas Fazer o nosso Rei do Vinhedo Porque aqui Eu vou fazer o Rei do Vinhedo Aqui mesmo E... É, galera Já começamos, assim Tipo, meio... Mano Três fantominhos seguidos, cara Sorte, sorte Tá, né, mano Vamos passar pra nossa ilha de frio aqui Tipo, porque agora A gente já deu uma atrasadinha No nosso Woblin, né, mano Mais um fantominho Cara Mano É a sorte, galera É a saga dos fantominhos Eu tô dizendo Valeu, mano Ao Lunix Valeu aqui também, mano Ao Dolly 2 Valeu ao Dolly 3 Valeu ao Dolly Valeu mesmo, mano Caraca, que tanto de tocha, cara Valeu mesmo, hein, mano Valeu aqui Ao Maicon Valeu aqui também, mano Ao Serebrother Real Serebrother Real Valeu mesmo, mano Ao Glauco Glauco Araújo E aqui, mano Ao Pedro Do MySingMonster Muito obrigado mesmo, cara Por ter cedido minha tocha E aqui na ilha de frio, mano A gente precisa fazer O Panguim, eu acho, né O Panguim Pô, deixa pra fazer O Panguim no Oasis E aqui eu tento fazer Outro monstro, cara Porque Eu não sei se aqui Tem algum monstro Que eu possa fazer Ah, tem o Dandidão, né E o Dandidão Eu posso fazer no Refúgio também Hum Dandidão Panguim Pata Peixe É, mano Aqui vai ter que ser Ou o Panguim Ou o Dandidão E a gente vai fazer o Dandidão Ó, tem o Carvalho Povo Também, né Hum Tem o Carvalho Povo Também Então a gente vai tá fazendo O Carvalho Povo Mas antes, vamos colocar esse Vampiro Ranzins aqui Eu vou colocar ele aqui embaixo E vou mandar ele pra dentro do hotel, galera Porque a gente precisa de cama nessa ilha, mano A gente não pode ficar, é Exagerando Com Eteros aqui Primeiramente Vamos raspar a raspadinha Porque a gente precisa ganhar algum monstro raro Ou épico Aqui, Dede Enroscado Será que vai vir raro épico? Não veio nada, hein, mano Que tristeza By Sing Monsters Mas vamos mandar aqui, mano Nosso Esponjo pra cá E agora a gente faz aqui O Carvalho Povo Eu acho que eu vou deixar, né, mano De usar essas combinações Que coloca 4 elementos e 3 Porque senão Eu sempre vou ficar fazendo Esses monstros aí Tipo Eteros E Vai acabar atrasando A gente ativar os monstros, né, mano Os Ublins E essas coisas Mas Vamos vir na nossa ilha de ar Vamos acender as tochas aqui, mano Valeu ao Isaac Costa Valeu aqui, TB, mano Ao Timano Gamer Valeu mesmo, mano Ao Hashtag FV Oubbox Valeu aqui, mano Ao Kaja Ao Matheus Valeu também, mano Ao Wendel E aqui, mano Ao, calma Deixa eu dar um zoom aqui Ao Fly Calma, calma, calma Isso aqui é o que? Fly Ih, mano Eu não consigo ler, mano Tem um aqui É Fly É FRL13Gamer, né, mano Acho que a gente se diz, cara Obrigado aí E ao Silver Por ter cedido minha tocha, mano Vamos pegar todo o ouro Aqui da nossa ilha agora Mano, a galera faz os nomes estranhos É difícil de dar salve, mano Porque, tipo É uns nomes que eu não conheço, né, cara Tipo É muito estranho de se pronunciar, cara Eu não sei se se pronuncia de alguma forma Se é só as siglas mesmo Mas Vamos continuar coletando ouro aqui Porque aqui a gente conseguiu Se a série é brother, não, né Eu espero que não, né, cara Porque, pelo amor de Deus Eu não tô precisando de etéreo agora, né Acho que eu não preciso nem mais de etéreo Se for etéreo raro é bom, né, mano Etéreo raro é bom Vamos botar aqui, né Vamos colocar o nosso incrível mamutinho raro E já vamos mandar ele pra dentro do hotel Beleza Mamutinho raro mandado pra dentro do hotel E aqui Eu vou tá fazendo pata-peixe, cara Porque o pata-peixe Eu acho que ele é mais Aqui fica melhor pra eu fazer ele Porque a ilha de água Eu vou ter que fazer bate-carapaça, né, cara Mas vamos vir aqui Pata-peixe Cadê o pata-peixe normal, mano? Cadê? Calma, 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 calma Aqui pata-peixe normal Vamos botar fazendo pata-peixe E já vamos direto pra nossa ilha de água, cara Aqui na ilha de água A gente vai ter que fazer o bate-carapaça Só que antes disso Vamos mandar aqui os salves Valeu a Ana Laura Gamer Valeu aqui, mano Ao SF, mano Valeu mesmo Ao Célio Valeu mesmo, Célio Por ter cheio da minha tocha Ao Corvo Fênix Obrigado, mano Aqui ao Trazpara Trazpara um açúcar Trazpara um açúcar A gente se diz, mano Obrigado mesmo aqui, mano O Pudizinho gostoso Valeu ao Addison Valeu o Addison Por ter cedido da minha tocha E aqui, velho Valeu ao Varzinho TMG Não sei como é que fala aqui, mano Acho que é Varzinho Valeu mesmo, cara Por ter cedido minha tocha E aqui, mano Na ilha de água A gente tá tranquilão A gente pode fazer aqui, né, mano Eu vou tentar fazer aqui, cara O... Calma O pata-peixe eu já fiz Ô, cara Pior que aqui eu tô... Eu tô sem sorte, cara Porque aqui eu tenho que fazer A Geo de rara, mano Eu podia ter deixado Pra fazer o pata-peixe aqui, né, cara Eu acabei dando bobeira E poderia ter deixado Pra fazer a pompom Na ilha de ar, né, cara Eu acabei dando Essa rata aí, né Mas tudo bem A gente tenta fazer O pata-peixe rara aqui O pata-peixe não, né, mano O Geo de rara Do mesmo jeito Vamos colocar outro Bate-carapaça rara aqui, né, mano Porque a gente vai ter Dois bates-carapaças raros Porque, mano Bate-carapaça rara É muito top Dá muito ouro pra gente Então vamos evoluir aqui John O nome dele é John, mano Ó Da hora demais Bate-carapaça Nível 10 Vamos passar aqui, mano Esse pata-peixe Pra esse tambum aqui mesmo Tambum Tambum que eu odeio agora A partir de hoje Eu odeio todos os tambuns Desse mundo Do Mizing Monsters Aqui a gente pode fazer O pilflau, né, cara Tá certo Então a gente Não vai despertizar Nossas chances Porque se não der certo A gente faz o pilflau E isso aconteceu Fizemos o pilflau E não conseguimos A Geo de rara Infelizmente, né, cara Pelo amor de Deus Mano, a gente consegue Fazer fantominho Mas não faz a Geo de rara, cara Pelo amor de Deus Valeu, mano Ao Grammy Valeu que também, mano Ao Uchiha Madara Muito top O Madara é um dos meus personagens preferidos De Naruto Valeu aqui, mano Ao Darkzin Valeu, mano Ao Gabriel BR, mano Valeu mesmo, cara Valeu que também, mano Ao Shopper Tor... Shop... É, ao... Shopper Tocha Planta, né, mano Eu tô confundindo tudo aqui nesse episódio Pra ler o nome da galera Valeu Eu sou uma pessoa Obrigado mesmo Ao Miguel Valeu mesmo, Miguel E aqui, mano Ao Tox Tox Acho que se diz, né, mano Valeu aí Por ter decidido minha tocha Vamos coletar esse diamantezito aqui E vamos pegar o ouro da nossa ilha Que a gente tem bastante ouro Pra estar coletando aqui, né, cara Nossas abelhas besteiras Que a gente tá lotado Eu espero mesmo que a gente fosse fazer uma abelha besteira rara, né, mano Porque eu gosto muito da abelha besteira rara É um dos meus etéreos preferidos, né, cara É o etéreo que eu mais gosto, assim Tipo, dos raros É a abelha besteira rara E, na verdade, dos etéreos raros, né, mano Das ilhas naturais É a abelha besteira rara Vamos botar esse planta pança aqui E vamos evoluir ele Até o nível 10 E a abelha besteira rara Não tá na promoção, não, tá, galera? Pode ficar tranquilo É porque eu sei que tem Alguém vai comentar assim Ah, Fire, tá na promoção? Não, mano Não está na promoção Mas vamos ver aqui o que a gente pode fazer Aqui é a pompom, né, cara? Tá certo Aqui é a pompom que a gente precisa Pra estar colocando aqui Então vamos mandar esse nosso Thumps pra cá E vamos fazer a pompom Vamos botar a banda de rocha rara E vamos colocar a pompom Espero que a gente consiga, mano Fazer a pompom Bora lá 1, 2, 3 e... Aí, mano, de boa Mano, por que eu falo assim que... Tomara que eu consiga Porque é a combinação que dá certo Eu não quero outra abelha besteira, né, cara? Essa abelha besteira ia ser muito... Muito pai, assim, né, mano? E valeu aqui, mano Ao Mestre Sabugo Valeu aqui também, mano Ao Water Water Acho que isso que diz, né, mano? Valeu mesmo, cara Por ter decidido minha tocha Vamos pegar o ouro aqui Valeu ao Gato Americano Ao Gato Americano Valeu ao Dio Valeu mesmo, cara Por ter decidido minha tocha Ao Leia Fire Calma, calma, calma O que é isso aqui? Leia Fire Abro... O quê? Abro... 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 Vazimbro Abro... Vazimbro A gente se diz, mano Valeu mesmo, cara Por ter decidido minha tocha Valeu aqui ao Kawan Valeu aqui ao Felipe Calma, o Felipe o quê? Felipe... Felipe Gabriel Valeu mesmo ao Atomic Gojira Vamos pegar o ouro da frente aqui Que tá na frente desse nosso queridíssimo amigo Que é sendo a nossa tocha Que é o Il... O Il... O Lama, né, mano? O Lama Calma, calma, calma O Lama no... Ó... Meu Deus do céu, mano É o Ilama Nerd, né, mano? Valeu mesmo, cara Valeu aqui, mano? Ao Abeia Valeu mesmo, cara Por ter decidido minha tocha aí E vamos coletar o diamantezinho E o ouro aqui da nossa ilha Do Refúgio de Fogo Que, cara A gente deu azar, né, cara? Na... No último evento que teve aí Tivemos um bastante azar assim, né, cara? De fazer lá O nosso queridíssimo incrível A nossa incrível É... Cai na época, né, cara? Tô falando tudo errado, mano Pelo amor de Deus Vamos vender aqui nosso Triang E vamos passar o outro... Não, Triang, não Vamos passar o Estegão Porque ele é só 10 horas E fica mais fácil Pra mim poder ativar O Dand... O Dandidão não, né? O nosso Finca, né, cara? E vamos pegar aqui Triang mais Dandidão Pra gente conseguir fazer O nosso incrível Finca Vamos colocar aqui E depois das 10 horas Eu vou entrar aqui Tirar esse outro Triang E colocar, né, mano Outro Dandidão E, cara, eu vou ativar O Bling Vídeo, tá, galera? Pode ficar tranquilo Eu vou tentar colocar Os monstros tudo nele já E ativar ele no próximo vídeo, né, cara? Eu espero que eu consiga Vamos coletar todo o nosso ouro Aqui da nossa Oasis de Fogo Que a gente vai fazer O Panguim aqui, né, cara? Aqui a gente vai usar Pra fazer o Panguim Então vamos coletar tudo aqui Da nossa ilha E, cara, até agora Eu tô encabulado Com o nosso Fantominho Que a gente conseguiu fazer, cara Porque, mano É muito Fantominho Que a gente tá conseguindo fazer Em seguida, cara É muito estranho Mas, então, mano Valeu aqui ao AirPlayer Por ter cedido minha tocha Vamos pegar o Diamantezinho Valeu ao Caleb também Por ter ativado minha tocha Ao Enzo542 Ao Super Mestre Valeu, mano Ao Adri Por ter cedido minha tocha também Ao Eu Tenho GTA no celular Aí sim, mano Salve, cara Valeu aqui, DB, mano Ao Hashtag FV Juve... Calma, calma Ao John Juvenal, né, mano Valeu, John Juvenal A Aninha Obrigado mesmo Por ter cedido minha tocha Ao Tornado Tonina Obrigado, cara E aqui ao Daylike No vídeo do Fire, mano Obrigado mesmo, cara Por ter cedido minha tocha Vamos vender esse nosso Incrível espirrador aqui Passa outro espirrador pra cá E agora A gente vai fazer O nosso Panguim, né, mano Panguim Vamos vir aqui Pranguim, Pranguim Senhor Panguim Cadê os vídeos, Senhor Panguim? Eu tô esperando os vídeos Do Senhor Panguim, cara Tô esperando os vídeos aí, mano Os vídeos do Senhor Panguim É muito top, né, cara Muito da hora mesmo Vamos entrar na nossa ilha de Lusk aqui Aqui não a gente consegue fazer nada, né, mano Aqui a gente pode tentar concluir a nossa ilha Que a gente não terminou ela ainda, né, mano Mas vamos mandar o salve aqui Pra galera Que acendeu as tochas Valeu aqui, mano Ao JP7 Valeu aqui, TBI, mano Ao JP Calma, meu Deus do céu Ao JP290 Valeu mesmo, cara Ao GuiXP Valeu mesmo, cara Por ter cedido minha tocha Ao Daniel Obrigado, cara Por ter cedido minha tocha Valeu Ao Oconco Gamer Ao Rei do Vinhedo Cinza, né, mano Aqui a gente se fala, né Rei do Vinhedo Cinza Ao Jubileu Você não sabe nem eu Valeu aqui, mano Ao Samuel Ao Victor E aqui ao Sneak, mano Valeu mesmo Por terem cedido minhas tochas, galera Vamos coletar o ouro Da nossa incrível ilha de Lusk Que tá ficando muito da hora E vamos Colocar a nossa única Kai na Épica Que a gente conseguiu no último episódio, né, cara Vamos colocar ela bem na frente Vamos colocar ela aqui E vamos evoluir ela Até o nível 10, né, cara Kai na Épica Muito top E galera Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Se esse vídeo chegar a 200 likes No próximo episódio A gente vai tá comprando A nossa ilha de planta espelhada Cara, sim Se esse episódio chegar a 200 likes Nós vamos comprar a ilha de planta espelhada No próximo episódio E só falta O Armadilha Expion Pra gente conseguir aqui Completar Nossa ilha de Luz Que é Sabuguinho Mano, eu vendi meu Armadilha Expion, né, mano Eu vendi meu Armadilha Expion Ah, mano É o nosso arrependimento É isso que dá Não presta atenção Quando você tá jogando mais King Monsters, cara Você gasta 2 mil diamantes Você vende Armadilha Expion Você faz um monte de coisa Só que a gente já conseguiu Nossa Armadilha Expion de volta aqui E praticamente já completamos Nossa ilha de Luz, cara É muito da hora mesmo Valeu aqui Augusta 13 Valeu Augusta 14 Por ter cedido minhas tochas Valeu ao Fantominho Zoeiro Ao João João? Não sei como é que se diz, cara Valeu aqui Ao Tocha Ilha de Água Valeu ao FV Arthur Oi É nóis, mano Salve, Arthur Oi Valeu aqui, mano Ao Whitezera Brabo demais Valeu ao Victor Gamer Ao Gustavo Vespa E aqui, mano Ao Milk Shake Valeu, cara Por ter cedido minhas tochas E também E vamos coletar Todo o ouro Da nossa Ilha Psíquica Eu acho que eu até falei O nome errado da ilha, né, mano Se a gente vai falar de errado Me desculpem Nós conseguimos um Vescolho aqui Só que a gente já tem Um Vescolho, né, cara A gente vai tá vendendo ele Porque eu não quero enxergar as ilhas De monstro De Quad Elementar De... É mágico, né, mano Eu ia falar outro Ou falar Quad Elementar Natural É mágico, né, cara Vamos fazer aqui o Pé-Escorpião O Routitu Hum... O Routitu é mais fácil Carvalho Polvo Mais Kaina Hum... Vamos tentar fazer o Routitu Porque o Routitu Ele tá mais atrás, né Então vamos colocar Carvalho Polvo Mais a Kaina rara Porque a Kaina época não veio E nem ia ter como usar ela aqui Mas vamos tentar E não conseguimos Veio outra Kaina Pelo amor de Deus O jogo Nossa senhora A gente tá com azar Mano Ilhas Mágicas Fire Player Ilhas Mágicas Nada de sorte Ilhas Naturais Sorte em Eterio Só isso também, né, cara Porque eu só consigo fazer Eterio Vamos pegar o Diamante E coletar todo o ouro aqui, né, mano Ainda não coloquei tocha aqui, né, galera Me desculpem mesmo Eu não coloquei tocha Eu vou colocar até tocha aqui no episódio Aqui agora com vocês Vamos vender essa música da flauta Vamos passar esse Zigorabo pra cá E vamos fazer aqui, né, mano Tentar novamente fazer O nosso Tartapax Que não vem por nada nesse jogo, mano Olha isso, cara Tartapax não vem, cara O Tartapax não tá gostando da gente mesmo Aqui na nossa série Porque eu acho que ele e o Juparrilhão É os únicos que a gente ainda não tem Do Squad Elementar É, mágicos, né, cara Vamos ver o que a gente fez aqui Ó Dois diamantes, cara Mano, é muito diamante, hein Dois diamantezinhos pra colocar uma tocha Será que cada tocha pra colocar o Drogogão Dois diamantes também não, né, galera Tô zoando Tô zoando, galera Eu sei que não é assim Mas vamos pegar aqui Então, mano Todas as tochas aqui eu coloquei, né, cara Eu tive que dar um corte aí, né, mano Porque eu não ia ficar colocando tocha em vídeo Coloquei todas as nossas ilhas de fadas E agora vamos passar pra nossa ilha de osso Que aqui eu também vou colocar todas as tochas Então vamos coletar todo o ouro aqui, né, mano E, cara, nossa senhora Eu tô até vendo, mano Nos próximos episódios É salve pra caramba Que eu vou ter que mandar Mas vamos vir aqui Vamos vender esse cantarolador Sapeca Que está aqui, mano Nos atrapalhando A fazer o nosso incrível Juparrilhão Que não... Juparrilhão? É o Juparrilhão, né, mano Que não tá saindo É o Juparrilhão, mano Vamos colocar as tochas aqui também Agora eu não vou cortar, não Vamos colocar as tochas aqui Essas tochas é bem bonitinha, cara Eu tava percebendo A tocha da Ilha das Fadas é muito bonita, cara Verdade mesmo Acho ela... O design dela Achei bem da hora Bem diferenciado, cara Que das outras ilhas E aqui também na Ilha de Osso também Eu tô vendo que a tocha é bem diferenciada, mano Ela é verde com branca Ela é bem top, né, mano A gente, tipo, acaba nem percebendo Os detalhes das coisas, cara E, mano, é muito da hora, velho Ver que, tipo Cada coisinha no jogo tem um detalhe, né, mano Então, mano, eu coloquei todas as tochas aqui na Ilha de Osso também, né, cara Eu cortei de novo Porque, cara, eu acho que é muito chato ficar colocando tocha em vídeo, né, cara Então, vou deixar pra colocar assim, né, mano Desse jeito mesmo Dar o cortezinho, colocar as tochas Mas vamos pegar todo o ouro aqui da nossa ilha Do açúcarbush Pegar o diamante E nós conseguimos, cara Açúcar rock, cara Até que, enfim Conseguimos o açúcar rock E agora sim A gente pode tentar, né, mano Mandar Na verdade, não Na verdade, a gente pode fazer aqui, ó Isso aqui é feito com DJ Mamutinho Então, agora é com sabuco peludo, né, cara Que a gente tem que fazer Se eu não me engano Se eu não me engano, né, cara Eu tenho que fazer com o sabuguinho peludo Que a gente ainda não conseguiu fazer nada com ele aqui ainda, né, mano Falta só o sabuguinho Que aí, assim, a gente pode mandar Novos monstros pra cá, né, mano Pra gente tentar fazer Mais monstros aqui Da família do açúcarbush Até gaguejei aqui, né, galera Mas vamos pegar aqui Todos os nossos cacos Da nossa ilha etérea, mano Vamos pegar aqui Caco, 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 caco Meu amigo da minha escola é um macaco Caco, 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 caco Ah, não, mano Ele tá viajando demais, mano Vamos pegar aqui Todos os nossos cacos Pra gente poder evoluir Da nossa ilha etérea E vamos mandar o salve aqui, mano Valeu Valeu ao Santussi Water Valeu aqui, mano Ao Andresim Valeu mesmo, cara Eu sou o irmão do Ataí de BR Que isso, mano Meu irmão Meu irmão não joga, mano Mas valeu, mano Por ter cedido minha tocha Valeu aqui, mano Ao Acende Minha Tocha É nóis, mano Valeu aqui Ao Carlos Gamers É, ao Carlos Games, né, mano E aqui Vamos mandar o salve aqui Ao Sonafarm Dragon É o Zidragon, né, mano Valeu É nóis Ao Zidragon Ninja, mano O cara é mito Demais Vamos vender aqui Nossa Geode E vamos passar O nosso Fang Shugumelo Pra cá Porque até que enfim A gente conseguiu fazer O Fang Shugumelo, cara E a gente agora Pode tentar fazer Algum desses rar e etéreos aqui De dois elementos E eu vou tentar, cara Hum Pior que o Fang Shugumelo Não tá colocado Eu vou tentar fazer aqui, cara O Baiacufulé, mano Porque o Baiacufulé Ele é muito bonito, velho Eu acho ele muito legal Eu não gosto muito do Budu Raro Mas o Baiacufulé Eu acho ele bem da hora E eu acho que a combinação dele É assim, né, cara É Cerebrother E Geode, né Calma, calma Cerebrother Vou pegar o Cerebrother Raro E vamos escolher aqui A nossa Geodezinha Vamos descer aqui pra baixo Desce, desce, desce Desce, desce Aqui Geodezinha Vamos colocar a primeira E bora lá, mano Será que a gente consegue? Um Dois Três E É, mano Infelizmente não conseguimos, né, cara Eu também demorei Pra tentar fazer isso E aqui Na nossa ilha Do Zubikai Shoblings Está aqui o nosso monstro Que a gente vai estar ativando Que é o Finca, né, mano Espero que a gente consiga ativar ele, né, mano Espero que o tempo dele dê certo Porque eu vou sim, mano Ativar ele No próximo episódio Eu prometo pra vocês Que a gente vai ativar ele aí, né, mano Eu já tô colocando os monstros Dá pra ele lá, né, mano Já tô fazendo, né Eu vou jogar offline aí, mano Só pra poder Colocar os monstros Dentro dele Que aí no próximo episódio A gente já ativa ele E vamos Evoluir aqui Na nossa ilha tribal Vamos ver se a gente chega Até nível 30 Acho que não, né A gente chega até nível 30, não Acho que a gente não tem Caco suficiente pra isso Mas eu acho que Até nossa nova semana A gente chega até nível 40 Aqui novamente Eu acho que a gente consegue, mano Vou tentar jogar mais aqui Coletar mais cacos, né, mano Pra nós poder Evoluir No próximo vídeo Então bora lá Nível 30 Quase, foi quase Foi quase, né, mano Foi quase Chegamos A nível 28 Foi quase, mano Batemos na trave aí, mano Mas esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, cara Se você gostou, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal, cara Valeu a todo mundo Que tá acompanhando o canal Que tá apoiando o canal, hein, mano É nóis Se você quiser, mano Continuar vendo os vídeos aí do canal Veja até a final de vídeos aí Que tem uns vídeos Bem legais aí pra vocês Mas esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva no canal Ativa o sininho Fui, galera Falou É nóis Tchau